Foda-se 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 Eu quero que você se foda Kamikaze trilho, meu caminho aqui é matinho, porra Nunca tô sozinho, lindas a caminho, vocês tipo Minions, mas quem cópias, porra Eu quero que você se foda 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 Super-herói já me imitam quatro vezes, sou tipo Wolverine e Marvel Ou se corromper pra chegar na frente, chique na corrida Nunca vi esse Babilônia, eu tô atacando fogo Naturalmente brilhando, mas falta rimando Sem força, ganhando tipo Olhei de Sete Apelando, debochado, tipo o que que é? Porque essa festa é tudo pelo meu cash Dizem que o jogo é sujo Foda-se mano, eu não me misturo Com essa gente, olha Não vou ter pena, eu juro Morrer cheio de furo Não se mede, cara Porra, não me atrapalha Pau, 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 vara Gelado pra mala Vou fugir pra Itália Vai se fuder, para lá Porra Tava com saudade Caixa de Pandora aguardando agressividade Fiz muito dinheiro mesmo com pouca idade Só um caso raro, um rapper que fala a verdade Bem pior que Nero Tô numa turnê então toco fogo em mais de uma cidade 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 Assinador, rap, me lembra Star Wars Alguém rádio os gones MC é ruim, eu não sou seu pai Não me xingue, não tô eita, não sou a Mocione Trap é playboy, metida traficante Parte 2 de meu nome, nome é Johnny Eu sou um negão que mesmo preso vai pedir Uma coca grande e um McDonald Fiz essa aqui de freestyle Filha da puta Eu sou dono do baile Traque essa arma no clipe Cê tá achando que essa porra é Free Fire Fiz essa aqui de freestyle Filha da puta Eu sou dono do baile Traque essas armas no clipe Cê tá achando que essa porra é Free Fire Eu quero que você se foda Kamikaze, trilho, meu caminho aqui é macho Porra Nunca tô sozinho, lindas a caminho Vocês tipo minhas mas que cópias Porra Eu quero que você se foda Eu quero que você se foda Eu quero que você se foda